Todos os nomes aqui, tá? A Ana Paula aqui já tá pedindo um carnê, né Ana Paula? Ela já deixou ali o nome do telefone dela. Depois eu vou adicionar você, Ana Paula, no nosso WhatsApp, tá bom, querida? Vamos estar orando por você, pela sua família, tá bom, Ana Paula? Essa missão está ali, ó. Pastor, eu quero ser uma mantenedora. Chama no WhatsApp. Aí, Ana Paula Lopes. Glória a Deus. Olha, queridos, daqui a pouco, daqui a pouco nós vamos formar a corrente. A corrente da oração intercessora. Não falha daí, não falha. Esse foi o primeiro clamor, tá? O primeiro clamor. Daqui a pouco nós vamos formar aquela corrente da oração intercessora. E Deus há de entrar com providências na sua vida.